Oi, meus amores! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender outra forma de geométrica. Vocês lembram dessa forma de geométrica que está aqui na mãozinha da tia? Que nós aprendemos na aula passada? O círculo! Lembra que a gente procurou no nosso parquinho, né? Várias objetos que pareciam círculo, não é mesmo? O tilador, o espelho, o nosso caracol. Agora, essa semana, nós vamos trabalhar com outra forma geométrica. Vamos ver que forma geométrica é essa? Vou pegar aqui. Olha, meus amores, um triângulo! Vamos contar quantos lados tem esse triângulo? Um, dois, três! O triângulo tem três lados, não é mesmo? Vocês lembram dessa forma geométrica? Tem a musiquinha do chapéu. Lembra da musiquinha do chapéu? Vamos cantar? Meu chapéu tem três pontas, tem três pontas, o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não estereia o meu chapéu. O chapéuzinho do palhaço tem o formato de triângulo. O palhaço da pizza tem o formato de triângulo, não é mesmo? A casinha, olha a casinha, galera. Tem o formato de triângulo, telhado, não é? Agora, nós vamos lá para a nossa salinha realizar a atividade do nosso livro, crianças. Oi, crianças! Como vocês viram lá no parquinho, né? Que a tia explicou sobre a forma geométrica. Triângulo, né? Agora, nós vamos realizar a atividade da página 64. A tia vai ler para vocês e depois vai dar um tempinho para vocês realizarem a sua atividade, tá bom? Triângulo, na cena, há várias figuras geométricas. Marquem X apenas nos triângulos. Lá vocês vão ter, ó, várias formas geométricas, né? Ó, triângulo, quadrado, quadrado, cinco, cinco, triângulo, quadrado e triângulo. Vocês vão procurar somente os triângulos. E vão fazer o X. Lembra como a gente ensinou? Um cozinho, outro cozinho. Apenas nos triângulos, tá bom? Agora a tia vai dar uma pausa e vocês vão realizar essa atividade, tá bom? Crianças. Pronto, meus amores. Essa atividade é bem simples de fazer, não é isso? Vocês lembram as cores que nós já trabalhamos? O verde, o laranja, o vermelho, o amarelo, né? São cores que a gente já trabalhou. E agora, vamos procurar onde está os triângulos? Vamos lá? Esse é o triângulo, galera? Triângulo? Não. E esse? Sim, vamos fazer o X, ó. Nesse aqui que é um triângulo, tá? O triângulo da tia tá verde, igual tá lá no livro de vocês. Lá no livro também tá verde. Esse é o triângulo? Não, é o quadrado. E esse? Também não, esse é o círculo. E esse? Também é o círculo. Olha aqui, meus amores. Outro triângulo. Vamos fazer o X nesse triângulo. E esse é o triângulo? Sim, olha o formato de chacãozinho que ele tem. Então, nós vamos fazer o X nele. E esse? Não, é o quadrado, não é mesmo? Então, essa foi a nossa atividade. Tá bom? Da página 64. Espero que vocês tenham gostado, tirados essa atividade. Beijos!